Um momento Qualquer lugar, inferno, paraíso Qualquer horário e eu só penso nisso Um certo olhar e eu piso, move disso Eu tudo pude antever Bem antes de te conhecer Bem antes de você nascer Nos versos que escrevi prevendo O grande amor que esperei vivendo Bem antes de acontecer Um pouco antes desse amanhecer Naquele instante em que acordei pra ver Que eu quero a vida com você Um lamento, mesmo lugar, o mesmo apartamento O mesmo horário lento, desalento Um certo olhar e mais um sofrimento E tudo veio esmorecer Um sorriso, uma mentira da idade ou do proscrito Uma história que eu não acredito Um certo olhar e eu então repito Que conseguiu me convencer Tudo depois de te entender Tudo depois de você crescer Nos versos que reescrevi sorvendo O grande amor que esperei vivendo Bem antes de tudo emudecer Um pouco antes de você descer Naquele instante em que acordei pra crer Que a sua vida é só você Um momento, qualquer lugar, um arrependimento Qualquer horário, um lento, desalento O mesmo olhar e o mesmo envolvimento E tudo volta a acontecer